Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja, louvado seja nosso Senhor, para sempre seja louvado. Quero saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, Deus em primeiro lugar, 99,5 e 1430. E claro, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúde a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Parabólica Digital em muitas cidades, RTVs, pelas plataformas digitais. Queridos filhos e filhas, é terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes. Eu repito, é terça-feira das Santas e Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Santas e Chagas de Jesus, onde nós rezamos pelos doentes, com os doentes, em plena novena de Nossa Senhora das Graças. Segundo dia, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas e Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, Senhor das Santas e Chagas, Senhor das Santas e Chagas, visite os hospitais, as casas de recuperação, visite, Senhor, as UTIs, as enfermarias, visite, Senhor, aqueles que agora estão na cama, não têm forças para se levantar, visite, Senhor, mostre a enfermidade, dai força, resistência na dor, e que não perca a esperança. E nesse momento eu convido você, que você que está doente, a dizer, Jesus, eu estou com essa enfermidade, me ajude. a você estender as mãos e impor sobre uma pessoa que está doente. Você é cuidador, cuidadora, impõe as tuas mãos e diga, Senhor, tantas vezes impusestes as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. E é por isso, Senhor, que eu peço, através dessa imposição das mãos, manifeste a tua graça nesta pessoa. Visite a sua alma e tire as angústias. visite a alma e tire o sofrimento. Também peço por você, cuidador, cuidadora, paciência, serenidade, ciência e força. Toma posse, filho. Toma posse dessa graça e confia no Senhor. deixa nas mãos de Deus, diga, Senhor, eu liguei o rádio hoje, eu liguei a televisão e quero colocar esta situação difícil, esse problema que carrego na minha alma, esse problema que carrego no meu corpo. Eu te entrego, Senhor, eu suplico, Senhor, eu clamo, Senhor. Senhor das Santas Chagas, queremos colocar aqui as pessoas que estão desempregadas, final do ano chega, é Natal, é Ano Novo, é Novembro. ajude as pessoas desempregadas para que não se desesperem. Senhor Jesus, as pessoas que estão com baixa autoestima, você está escutando? você sinta-se contemplado nessa oração, se entregue à oração, marque essa hora, marque esse dia, 14 de novembro, 14 de novembro, terça-feira. Jesus, o Senhor, está agindo em tua vida e você, só você e Ele. você pode abrir teu coração, tua alma e sentir a presença restauradora de Deus. Deixe Ele trabalhar. Tem que se entregar, meu filho, que uma gota do sangue redentor de Jesus recaia sobre mim. Diga, que uma gota do sangue redentor recaia sobre mim, que uma gota do sangue redentor recaia sobre esta pessoa. que uma gota do sangue Senhor Deus, como é bom rezar, como é bom sentir tua presença agir no meio de nós. E eu me entrego, Senhor, sem reservas. Me entrego sobre a tua ação. E eu confio. Eu entrego e confio. Eu me entrego e confio. Diga isso. Quantas vezes preciso for e quanto mais no fundo do poço, diga isso. Eu me entrego e confio, Senhor. Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, eu me entrego e confio. Segundo dia da novena, eu me entrego e confio. Acredite no Senhor que está agindo na tua vida. Deixe Ele trabalhar. Filhos, você sabe, nós estamos nessa novena de Nossa Senhora das Graças, pedindo a mãe da medalha milagrosa. Ela, que quando apareceu a Santa Catarina de Laboré, Santa Catarina observou que das suas mãos saiam raios, raios brilhantes e raios não brilhantes. E Santa Catarina perguntou à noviça, por que, ó mãe, alguns raios estão brilhando e outros estão apagados? Nossa Senhora das Graças respondeu, as brilhantes são as graças que me pedem, as que ainda não brilham são as que não me pedem. Portanto, aproximai-vos de mim e pedi e recebereis. Esta frase remonta a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peça a Nossa Senhora que ela, por sua vez, pede a Jesus, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. O intervalo é rápido. E eu volto ainda hoje falando o oitavo fruto do Espírito Santo. Você sabe qual é? Depois do intervalo. Volte comigo. e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos e, é claro, a leitora orante. Ah, tem muita coisa. Eu falava sobre os frutos do Espírito Santo. Hoje, nós vamos refletir o oitavo, que é a mansidão. Escute esse testemunho, por favor. Eu sou Leonora, da cidade de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Ouço pela rádio 104. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Sim. Sou associada e moro na fazenda. Ah. Na novena de Santa Rita, alcancei uma graça, que foi, tinha duas casinhas para alugar e não conseguia alugar. E na novena de Santa Rita, no quinto dia, alugamos uma. Nossa, Leonora. E no quinto dia, com a graça de Deus, alugamos a outra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre Manzotti. Agora, esse outro testemunho que eu vou dar, já estava me sentindo endividada com Deus. Por quê? dar o testemunho e não consegui. E já tem seis anos que alcançamos esse milagre maravilhoso. Que foi a libertação da minha mãe, que era alcoólatra. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Filha, não entende isso. Faz tanto tempo eu não conseguia dar o testemunho. Filha, eu sei se sentia mal com Deus, mas que graça enorme. A primeira que a Leonora contou, lá de Mato Grosso do Sul, foi das duas casinhas que ela conseguiu alugar. E ela vai contar agora um testemunho que aconteceu há seis anos atrás. Não tem tempo. O testemunho é atemporal, viu, filha? O importante é que você ligou. Vamos escutar o finalzinho do testemunho dela? Vai lá, Sacristão. Já tem seis anos que alcançamos este milagre maravilhoso. Foi a libertação da minha mãe, que era alcoólatra. Poxa vida. vivia jogada nas ruas, embriagada, sem voltar pra casa. A gente ia buscar ela, minha família. E então foi três anos pedindo, de joelhos dobrados. E a graça foi alcançada. Graça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje minha mãe vive. Hoje ela tem 80 anos e tem seis anos que ela foi liberta do vício da bebida. E a graça não veio pela metade. Meu irmão também que era alcoólatra e vive com ela também foi liberta. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela graça recebida da mãe e do irmão. Libertação do alcoolismo. Lembra que eu falei? As santas chagas de Jesus. Senhor, que uma gota do sangue redentor recaia sobre nós. Maria, que a paz do Senhor esteja com você e seja bem-vinda, Maria. Com o Senhor também, padre. Deus abençoe. Você fala de onde, Maria? Eu falo daqui, de São Paulo. São Paulo, da capital ou do interior? A capital. Minha saudação a toda a capital de São Paulo, aos bairros. Meu abraço carinhoso, a Catedral da Sé, Padre Baronto. E você me escuta como em São Paulo? Eu escuto que é o 9 de julho. Tá bom. Tá certo. E nas quartas da Rede Vida, às 8h30. Ah, você acompanha? Acompanho. Foi daí que eu comecei a ouvir o Senhor na rádio. Opa, coisa boa. Então você... É que eu ando com uma batalha espiritual muito grande, viu, padre? Sério, filha. Então, minha saudação a você toda quarta-feira, inclusive amanhã, às 8h30 da noite, nós teremos Rede Vida Evangeliza e quem perde na quarta consegue acompanhar no domingo. Eu assisto também no domingo. Sério? Eita, essa mulher de fé, às 13h. meu padre, eu rezo muito. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, padre, eu ando assim com muita tontura já faz alguns anos. E médico nenhum descobre. E eu ando assim, parece que tem uma nuvem negra na minha frente me acompanhando, me derrubando. eu sinto um peso muito grande assim na cabeça, no corpo, que eu não consigo ficar nem com a cabeça em pé. Entendi. Entendi. Nem quase saio de casa, só para ir no médico. Quantos anos você tem? Eu tenho 75 anos, padre, mas há 4 anos atrás eu estava até boa, mas agora de lá para cá, nossa, os anos são bem ruins. mas isso é nova, não pode ficar assim, só sair para os médicos. Eu não fiz assim, doença material, fiz todos os exames, não deu nada, viu, padre? Filha, primeiro uma coisa, houve algum fato que você lembra que, quando surgiu essa coisa ruim na tua cabeça, aconteceu alguma coisa? Eu não gostaria muito de falar com o meu marido, né? Começou com ele, porque de lá para cá eu também comecei a sentir, ele começou a sentir, aí ele faleceu, faz 9 anos e o problema continua. Entendi. Bom, o que eu posso dizer? Procure um... O que eu vejo, padre? Muita coisa joga aqui no meu quintal. E a última vez que eu fiquei muito ruim que eu achei uma carteira de cigarro com dois cigarros dentro. Tá. Eu peguei e daquele dia para cá eu fiquei mais doente ainda. Eu achei que não era nada, eu também não sei. E eu vejo muita coisa, sonho com coisas ruins. Filha, eu iria em dois caminhos. Um, você já deve estar indo que é fazendo um tratamento. Você já foi em vários médicos, dentre eles, você passou por um psicólogo, ou um psiquiatra? Não sei, já passei psicólogo, psiquiatra, já tomei remédio, e nada. Já, peraí, o problema continua. Tá, mas você continua tomando ou já tomei e parei? Não, agora eu não estou tomando mais porque parei. Então. Fui no neurologista, ele não me passou nada porque não achou nada. Filha, não, só um minutinho. Dois caminhos. um caminho louvado seja Deus, e eu vou falar o segundo que é tão importante, é tão importante, por isso vou deixar por último para poder falar mais. O primeiro, você vai voltar a um psiquiatra. Você vai voltar e vai dizer assim, ó, falei com o padre no rádio, pode usar meu nome. E o padre me mandou aqui. Eu estou tendo isso. como o senhor avalia. E se ele te der um remédio, Maria, assuma comigo o compromisso de tomá-lo. Mas não é assim, tomar uma semana, quinze dias, vinte dias e parar. Não adianta nada. Qualquer remédio, ele vai demorar, ele vai ter os seus efeitos, tem o ajuste. Você fala, mas quando eu tomo, eu fico meio... Você vai contando para o médico, ele vai ajustando o remédio. É importante, porque Deus age pela medicina. Eclesiástico. Esse é um texto de eclesiástico. Mas segundo, eu vou te oferecer, e esse é mais importante. De alguma forma, no programa da Rede Vida da quarta-feira à noite, nós nos encontramos. Então, você vai acompanhando a leitura orante, e aí você acompanha todo dia. A pergunta, como é que está a tua vida de confissão? Olha, eu estava indo, mas na igreja. Não, não perguntei a igreja, não. Eu perguntei, qual a última vez que você confessou? Ah, já faz... Olha, eu fui na igreja, faz dois meses. Eu confessei, falei com o padre, que é justamente, ele faz cura e libertação. Ele ficou de me retornar, e até hoje, ele achou também que eu estava com problema espiritual. Você confessou ou você conversou? Conversei com ele. Não, não é a mesma coisa que eu falei. Não, confessei com ele. Falei que estava... Aí você vai voltar ao padre e vai dizer, olha, eu não estou bem e eu estou precisando de ajuda. Você vai voltar a ele e dizer, eu não estou bem e preciso de ajuda. E não é assim. Eu vou na missa quando dá. Você vai na missa domingo agora. Você vai voltar à missa ao domingo. Não tem forças? Deus vai te dar força. Eu tenho certeza e garanto em nome de Jesus que se você acordar domingo, domingo que vai ser dia 19, e dizer assim, Senhor, dai-me forças para ir na missa. Eu lhe digo que se você não vai por força própria, os anjos vão te buscar. Você escutou o que eu estou falando? Ninguém no domingo duvide de ter forças. Os anjos vão te buscar em casa para te levar na igreja. E você vai ver que a tua vida muda. Agora, sai... Senhor, padre, quando eu vou na igreja, mas sinto tão mal. É, filha, só o começo. Só o começo. Você vai pro... Eu não chego em casa também, me sinto tão mal. Então, você vai se sentir pau em qualquer lugar. Não é a igreja que está te fazendo mal. Você escutou? Eu falei que esse negócio está me atrapalhando. Vai no psiquiatra e volta lá no padre e pode usar meu nome. É, mas ele falou que não era o primeiro e volta. Ele ia me retornar e até hoje. Então, vai num outro padre. Vai lá na catedral, procura padre Baronto ou alguém que ele indicar. Na catedral. Deus abençoe. e me envia teu Espírito. te doer manhã. Eu te doer manhã. Queridos filhos e filhas, a leitura orante de hoje é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. De novo. 1 Pedro, sacristão, fica atento aí, meu filho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mas eu quero, inclusive vou terminar amanhã, os frutos do Espírito Santo. Você consegue lembrar? Quais são os frutos do Espírito Santo? São quantos? Quantos? Pelo menos isso. São oito. Não, filho. São nove. Não, são sete. Ah, e aí? Olha na Bíblia. Importa sim. Importa saber sim. Quero que você saiba de cor. Filhos queridos, você sabe que como obra evangelizar, nós estamos em plena ação do menino Jesus. Faça sua doação extra para ajudar mais de 10 mil crianças por mês. É a renovação do Abracei que vai acontecer no dia 16 de dezembro. Quando acontece Natal com Jesus é Natal. Dia 16 de dezembro. Então, faça a sua doação com o Jornal do Evangelizador. Você, ajude-nos para o Abracei e o 13º dos colaboradores impostos. Você recebeu o boleto amarelo que foi junto com a edição de novembro do Jornal do Evangelizador. Também faça a sua doação extra pelo site, pelo banner da ação Ação do Menino Jesus. Mais informações. 41-3221-6060. Ação do Menino Jesus. Sua doação extra para a renovação do Abracei e para os gastos extras do final de ano. Eu vou para a leitura orante, mas antes eu só queria falar da Maria de São Paulo. Vocês entenderam o que aconteceu? E eu volto porque eu fiquei preocupado com a Maria. Gente, ó, sempre, e eu até se você lembrar, tenho falado isso no Batalha Espiritual. No quarto capítulo. Você já leu tudo? Volta no quarto. Hoje, volta no quarto capítulo. O quarto capítulo fala de como o inimigo age, as ações do inimigo. E é muito importante que você entenda. Gente, ó o trelelê aí, tá muita conversa, tô me distraindo aqui. Fecha a porta aí, sacristão. Eu preciso rezar. É o seguinte, no Ações do Inimigo, aí aconteceu com a Maria. A Maria, ela fez uma confusão. Então, o que a gente tem que fazer? para antes de você dizer é a ação do inimigo e as coisas também podem se agir com comitantes, juntas. O que fazer? Ela foi em todos os médicos, pelo que entendi, neurologista, ela deve ter ido outros, outros e outros. Não deu diagnóstico. Foi num psiquiatra, começou a tomar remédio, largou. foi na missa, faz dois meses que não aparece na igreja. Você entendeu? Você entendeu que não tem conversa, não tem cura, gente. Olha quando você machuca um braço, tem que fazer fisioterapia. Quando você quebra uma perna que você tem que colocar gesso, é um dia, são dois? Não. Então, eu não estou dizendo que não é um problema espiritual e acredito, inclusive, num próximo livro tratar sobre essas patologias. Mas, Maria, e isso serve para todos, quando vai ao médico, se você não se sente bem, seja honesta com você, nem compre a receita. Olha que eu estou falando sério. Não botei fé naquele médico. Já aconteceu comigo. Sério, padre? Sim. Eu fui no médico, não gostei, não senti firmeza, o médico não me olhou. Sério que fez? E não foi, e foi esse ano. Eu cheguei, ele olhou para mim e falou, você está com isso? Eu falei, eu estou nada. Eu não peguei a receita dele, eu joguei fora. Aí fui, encontrei um, botei fé, tomei o remédio. Era ruim? Era. Deu efeito no primeiro, segundo dia? Não, nem antibiótico. Pode perguntar para qualquer farmacêutico e médico. É depois de 48, nas 72 horas que o antibiótico faz efeito. Do ponto de vista psiquiátrico, psiquiátrico, Maria, isso requer 15, 20 dias. Então, você tem que tomar uma decisão. Olha a que ponto você está ficando. Eu só saio de casa para ir para o médico. Acabou a tua vida, minha filha. Então, eu estou te dando uma pista. Vai ao psiquiatra e depois, faça a pruma para a igreja. Não tenho forças. Eu te falei, qualquer cristão católico que num domingo disseram, eu quero ir para a igreja, Senhor, eu não tenho forças. Se um ser humano não for, um anjo te leva. Escuta o que eu estou dizendo. Olha o trelelê de novo. Olha o trelelê de novo. Filhos, não é assim. É nesse aspecto que é preciso ter decisão. ser decidido que o que eu orientei para a Maria sirva para todos. Sobre a leitura orante, escuta. Eu sou Sônia Canal. Padre, estou te ouvindo pela Rota do Sol FM, rádio linda de Lindo Oeste e rádio interativa de Capitão Inglês Marques. E ainda te assisto pela Parabólica. Sou de Capitão Inglês Marques. Padre, eu amei sua fala a respeito sobre Paulo Agalas. Essas explicações é tão importante para nós, que eu sempre gostei de ouvir. Sempre puder, faça isso para nós. Eu conheço bastante coisas da Bíblia graças ao teu bispo, José Antônio Perú. Opa! Meu catequista. Segura aí, Sacristão. Está escutando, Dom Perú? vamos, manda por Bipa Ripa aí. Bipa Ripa, Sacristão. você sabe o nosso código. Olha que coisa bonita. Dom José Antônio Peruso foi catequista e ele é um cientista da Bíblia. Não é por acaso que ele tem dois programas na TV Evangelizar, programa maravilhoso. E veja como é importante um bom catequista. Bom, puder, né? Um bispo. Solta lá o final. É, só um minutinho. É a Sônia do Capitão Leone das Marques. Eu conheço bastante coisas da Bíblia graças ao teu bispo, José Antônio Peruso, que foi meu catequista e me deu as aulas que eu precisava quando era catequista. Olha... Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a minha casa. Obrigado. Sou sua sócia também. Amém, Sônia. Obrigado por me deixar seu caroneiro nas manhãs. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Que coisa boa, gente. Olha que coisa boa. Vamos lá. Versículo... Versículo 7. Alegre-se. É o que Pedro está dizendo. Por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa de muitos tipos de provações. Você entendeu? E lembra-se de ontem. Mesmo na provação, alegre-se. Essas provações, versículo 7. Toca o sino, sacristão. São para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Qual o sentido da fé? Qual o sentido da provação? Ei, ei, ei! Pegou a caneta? Qual o sentido das provações? Para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Vou repetir para que você escreva. Escrevi ontem, mas vale para hoje. Qual o significado das provações? Quando você encontrar alguém que reclama, que diz, por que tanta? Por que eu estou passando? Por que Deus permitiu tal provação? Para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira? Pois é. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Merece até uma corzinha melhor, né? até o ouro que pode ser destruído é provado pelo ouro. Da mesma maneira, a fé que vocês têm que é muito mais valioso que vale mais que vale mais e muito mais do que o ouro precisa ser provada para que continue firme. Até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. E a fé que vocês têm que é muito mais valioso do que o ouro precisa ser provada para que continueis firme. Eu iria concluir esse bloco dizendo dai-me provações, Senhor, mas eu não sei se eu tenho coragem. Você tem? Pensa nisso no intervalo. Voltamos já. e me envia Teu Espírito de Lua Queridos filhos e filhas, retome a palavra de Deus Te tocou? 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Voltemos lá sobre a fé Voltemos sobre a fé Escute Por que de uma aprovação? Se alguém te perguntar, a catequista A filha de Deus falava lá, a catequista que teve Dom José Antônio Peruso Pois é, a Sônia Agora a palavra de Deus está te catequizando Você passa por provações? Tem uma resposta A aprovação é Para que A fé Seja provada Eu vou repetir Porque chega a ser poético Pois até o ouro Que pode ser destruído É provado pelo fogo Da mesma maneira A fé que você tem Que vale muito mais do que o ouro Precisa ser provado Para que continue firme A fé Senhor Eu te peço Se for da tua vontade Que venha as provações Mas se possível me poupe Pode pedir isso? Pode Senhor Deus Eu sei que a minha fé Precisa ser provada E eu sei que Para que ela seja mais firme Precisa Ser provada Mas eu não tenho Não tenho coragem De pedir provações Senhor Tenho medo de sucumbir Então Senhor Faça o que estiver Nos teus designos Mas uma coisa Eu te peço Fique perto de mim Se eu tiver que passar Por provações Fica perto de mim Tão perto Tão perto Dizendo-me Que eu não sucumba Senhor Se escutou Me ajuda Senhor Eu sei que eu preciso Passar por provações Para fortalecer Minha fé Eu não peço Provações Mas se eu tiver Que as passar Ao meu coração Fica com o Senhor Muito perto Muito próximo Senão eu não consigo Senhor Marcou? Marcou na tua Bíblia? Gente Por favor Eu tenho certeza Que esse texto Tocou teu coração Pega o telefone Partilhe isso Filhos queridos Você que é mensageiro Mensageira Da Capelinha De Jesus Das Santas Chagas O encontro Deste mês De novembro Vai acontecer Dia 21 Como sempre Na terça-feira Padre Jorge Fortunato Vai conduzir Aquele momento De oração Catequese E partilha Para que você Mensageiro Mensageira Das Capelinhas Tenha sua fé Fortalecida E ânimo Você que é de fora Participe Remotamente Online Só não esqueça De fazer sua inscrição No site Padre Reginaldo Manzotti .org .br Você que ficou curioso Acompanhe pela TV Evangelizar E conheça mais E quem sabe Se inspire A se tornar Um mensageiro Mensageira De Jesus Das Santas Chagas Dia 21 De novembro Às 19 horas Mais informação 41 3 2 2 1 60 60 Filhos e filhas Eu vou conversar Com a Bruna Que a paz de Jesus Esteja com você Bruna Que o amor de Maria Esteja com todos nós Amém Querida Que resposta linda Bruna Digna de que Estamos celebrando Nossa Senhora Das Graças Você fala de onde? Eu falo de Açaí Paraná Minha saudação Açaí E a todo O povo Paranaense Com a Graça De Deus Você me escuta Como aí? Escuto pelo Aplicativo Quando eu não consigo Ou pela Rádio Alvorada De Londrina Minha saudação A Rádio Alvorada De Londrina Aonde temos Dom Jeremias E Steinens E também A todos Que tem O aplicativo E esse aplicativo É muito recomendável É a coisa mais Maravilhosa Da face da terra Amém Onde que eu estou Eu escuto o padre Reginaldo E falo do padre Reginaldo Para todo mundo Amém Bruna Diga lá querida Padre Há nove anos atrás Eu sofri um acidente Automobilístico Com meu filho Ele tinha Trinta e nove Dias de vida Onde que o Guilherme Ele teve Traumatismo crâniano E na quarta-feira Nossa Deixa eu entender Ele Ele tinha Trinta e nove Dias de vida Então era Recém-nascido Isso Meu Jesus E o Guilherme Pelos médicos O Guilherme Ele foi Não tinha mais O que fazer É E aí O acidente Foi no domingo Sim Na quarta-feira Antes de eu ir Para a UTI Eu estava escutando O programa E eu falei Eu vou esperar Benzer essa água E eu creio Que Nossa Senhora Das Graças Vai fazendo Um milagre Na vida Oh Jesus E eu fui com tanta fé Tanta fé Que quando eu cheguei lá A freira que fica para a lavagem das mãos Não pode entrar com nada Tem que colocar máscara Coloca a toca Eu entrei com tanta fé Mas com tanta fé Mas com tanta fé Que eu via Nossa Senhora Me cobrindo E eu falei assim Nossa Senhora das Graças A senhora é mãe A senhora sabe O que eu estou passando E está doendo A senhora vai fazer um milagre Seja o bem Ou seja o mal Se o Guilherme tiver de ser meu Ele vai ser Se ele não for Tira ele desse momento Da vida dele Nossa que coragem Porque eu não vou aguentar Ver meu filho ter convulsões De 12 em 12 minutos Entendi E meu filho está em coma Intuzido Eu peguei o Toninho da bocadeira Do oxigênio Afastei o padre Coloquei a água penta Porque eu entrei com a água penta Dentro da minha boca Dentro da UTI E coloquei dentro da boca Do Guilherme E o resto eu passei Na cabecinha dele E falei pra ela assim Nossa Senhora das Graças Eu consagro a vida do Guilherme Nas tuas mãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Eu confio E creio em vós Toma ele Jesus Na palma das tuas mãos E fui embora padre Fui embora Porque eu moro A 44 quilômetros Da UTI Onde que o meu filho estava E falei Tá nas tuas mãos Padre Quando foi seis horas da tarde O hospital me ligou Que o Guilherme Não tinha tido mais Nenhuma convulsão Que o Guilherme Tinha tirado o oxigênio Da mão Amém E o Guilherme Pra honra e glória Do Senhor Padre Guilherme Tem nove anos O Guilherme Nunca mais Teve nenhuma convulsão Porque ele era uma criança Perfeita Pelos médicos Ele não ia andar Pelos médicos Ele não ia falar A única coisa Que meu filho tem É muita esperteza Muito, muito Meu arteiro Pede mais a conta Ô Bruna Eu fico emocionado Com você Filha Nossa Senhora Das graças Não podia ser Momento melhor Do que você Dar esse testemunho Nove anos Você esperando Pra dar esse testemunho E bem na novena Eu deixo eu em oração O Guilherme em oração Minha mãe Sônia A minha amiga também Que tá com problemas Na cabeça Márcia E a mãe dela Com problema no voo Eu fiquei pasmo Viu Fiquei pasmo Bruno Fiquei sem atitude Não é por nada não Qual as intenções Filha? Oi? Pra quem que é A que você pediu oração? Márcia Alves Tachiro Tá bom Que Deus abençoe Nossa Fiquei Passou um filme Na minha cabeça Eu vou pro intervalo Eu volto já Louvado seja Deus Filhos e filhas Eu fiquei impressionado com a Bruna de Açaí Parabéns Bruna Meu abraço De novo a Rádio Alvorada Hoje aniversário do Bispo Dom Antônio Emílio Vilar Cadiveus FM 87,9 Guia Lopes de Laguna Mato Grosso do Sul Nós vamos pra novena Mas eu quero partilhar com você sobre mansidão O oitavo fruto do Espírito Santo A mansidão significa qualidade ou condição de que é manso Brandura de gênio Mansidão Manso Brandura de gênio Brandura na maneira de expressar-se Doçura Meiguice Suavidade Ou seja Ter coração leve Não levantar a voz Não significa ser bobo Por favor É ser uma pessoa serena Não agir por impulso Ou arrogância É um fruto do Espírito Santo Que faz ser uma pessoa autêntica De posição Não é ficar em cima do muro É ter posicionamento Mas Não se achar superior aos outros Jesus diz ser manso E humilde de coração E ele diz Bem-aventurados os mansos de coração A mansidão porque possuíram a terra Como obter esse fruto Se obtém Pedindo ao próprio Jesus Dai-me a tua mansidão Portanto É um dom a ser pedido ao Espírito Santo Entre tantas graças A mansidão Gerem nós a tão sonhada felicidade É interessante porque Porque a mansidão Faz-nos passar pelas tribulações Sem aqueles picos de cólera De raiva Brandura Serenidade Suavidade Leveza Não significa Repito Não ter posição E ser um bobo Não É ter posição E saber onde quer chegar Mas saber que nada se resolve num dia só Para cada dia Basta a sua preocupação do dia Santo Antônio De Pádua Sobre a mansidão Afirma Que mansidão e humildade São as virtudes mais queridas Aos olhos de Deus E dos homens E ao que mais Deus deseja De nós Bom, eu ia falar de quatro passos Para obter a mansidão de coração Agora Vamos para a novena Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Ó Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus E nossa Mãe Ao contemplar-vos de braços abertos Derramando graça sobre os que vôlas pedem Cheios de confiança em vossa poderosa intercessão Inúmeras vezes Manifestada pela medalha milagrosa Embora Reconhecendo a minha indignidade Por causa de inúmeras culpas Me coloca aos teus pés Nossa Senhora das Graças Para vos expor Os meus pedidos Qual o teu pedido? Se escutou o testemunho dessa filha, né? A Bruna Gente, que testemunho Eu fiquei O sacristão pedindo intervalo E eu Com o testemunho dela E quando no meu coração Concedei, pois Ó Virgem da Medalha Milagrosa Esse favor que confiante vos solicito Para a maior glória de Deus Engrandecimento do vosso nome Bem da minha alma E para melhor servir ao vosso divino Filho Inspirai-me profundo ódio ao pecado Dai-me coragem de afirmar-me Como verdadeiro cristão E hoje Nessa terça-feira Pelos doentes com os doentes Das Santas Chagas No segundo dia da novena Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus A água A roupa dos enfermos As fotos de família Abençoai e santificai Pelos méritos das Santas Chagas Pai, Filho e Espírito Santo Amém Evangelizar é preciso Pedras vão rolar A minha história A grande pedra já rolou O sepulcro vazio Ele me deixou Vitorioso Ele é 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 Abre os caminhos Vitorioso Ele é Deus não me abismo Vitorioso Ele é Vence o inimigo Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Pedras vão rolar Vitorioso Ele é Pedras vão rolar Pedras vão rolar Legenda Adriana Zanotto